Ladies and gentlemen, boys and girls, hoje mais um grande esconde-esconde com Airsoft na Casa do Lago Composta por vários participantes e vários convidados E seguinte, as regras são assim Não pode subir no segundo andar da casa Não pode sair da casa e muito menos se esconder nos quartos, ok? O nosso patrão Renato Garcia está com problemas vocais Então vai falar muito pouco neste vídeo Isso mesmo, bem pouco Então, vai lá galera Renato na área Seguinte, rapaziada, estou com a voz bem ruim, garganta está zoada Hoje vai acontecer esconde-esconde com Airsoft Já é um quadro bem famoso aqui no canal Vocês gostam demais e hoje vai ser com a minha nova Airsoft Comprei uma 12 Que pequenininha assim? Uma gauge, né? Uma escopeta Acho que é escopeta, né mano? Ela não tem aquele cabão aqui Ela parece pequenininha, mas ela machuca muito, velho Ela é muito forte, muito forte mesmo E é o seguinte, mano, o mais legal É a minha mão, né? Que vai ser mais legal É, tipo assim, o mais legal é que se eu vejo um cara e eu atirar Eu vou ter que atirar de novo Pra atingir o cara Ou seja, dá tempo de correr e... Então eu vou falar assim Os novos... Participantes O D, o Aruan, que chegou agora aqui em casa Como funciona, mano? Você tem que se esconder em algum lugar Se eu achar você Eu não posso atirar Porque você pode ser pegador de novo Você não pode atirar em mim Eu não posso atirar em você Só que eu vou falar pra você Se rende Se rende Se você fala Não, 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 tô rendido Mano, por um momento que você falou rendido Perdeu Senta aqui e espera o seu momento Porém, se você correr Você pode salvar E o bagulho ali, ó No meio E tá molhado o chão ainda Só que é o seguinte Se eu atirar apenas um tiro em você Morreu Aí você perdeu Aí você perdeu Mas não se pegar? E vai doer, viu? Se não pegar Se acertar Ah, tem que acertar? Tem que acertar Acertar, você morreu Se eu errar o tiro E você se salvar Você ganhou Vamos supor que só você se salvou Você é o próximo pegador Aí você vai com a sua arma Tá bom Vou dar uma dica pra vocês Não deixem o Gui ganhar Por quê? Porque ele é o mais louco daqui, mano Ele não pergunta Ele só vem Eu vou tirar É Não, cuidado Ele é meio que Então, mano Começa Eu vou ser o pegador Eu vou contar apenas até 30 Não, 50 50? Não tenho voz pra isso Conta na mente Não pode Não pode ir nos quartos Não pode ir lá pra forão Tipo, no vizinho Ou lá da rua Não pode subir o segundo andar E bora começar tudo com o GoPro Que você escolher melhor Pega o GoPro Bora Bora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10 A chave da Porsche Mano, não faço ideia onde esconder não Esconder aqui é só ficar aqui, ó Vou aqui mesmo, galera Três, trinta e sete, dez, 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 nove, 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 nove. Eita, desgraçado. Não, aí eu vou junto. Se vai, valeu! Já vou eu! Tá fechado, né? E aí? Não, aqui tá fechado. Pera aí, já tá indo? Já, viado, corre. Mas já tá indo? Mas assim? Caralho, me escondi aqui na porta. Foi. Que isso? Ui, eu não tava. Periga aí, cara. Mano, parece que tem alguém aqui. Vai, vai levar. Vai. Vai, fala rendido. Vai rendido, caralho. Você acha que você me engana, seu trouxa? Deve ter alguém aqui pra cá aqui também. Mano, fodeu. A porta não fecha. Droga. Se tiver formiga aqui, fodeu. Tô nervoso agora. Ih, tem formiga aqui do lado. É na segunda lá, né? Opa, tá meio... Tá meio pesado isso aqui. Acho que tem ninguém pra cá, não. Opa! Vamos se render aí? Vamos se render, vem. Vem, boto. Vem. Se rendendo, vai. Viado, quase deu pra eu ir. Nossa, eu também, viado. Mas que eu consegui treiar. Vai, se rende. Vai. Que medo, rendido. Ai, que droga. Vamos fazer um acordo, Márcio? Vamos fazer um acordo? Vamos. Eu dei se você se salvar, você só me libera um pouquinho ali pra mim. Então toco. Vai, pode ir. Vai. Rendido. Grita rendido. Grita rendido. Rendido, rendido, rendido. Pô, Deus. Mano, não sei se eu saio agora. Vai, caramba. Vai, se rende. Vai. Vai, não, eu durma aqui de boa, pelo amor de Deus. Eu fico aqui o dia inteiro. Eu tava puta, devia ter corrido ali, cara. Vai, se rende. Vai, se rende. Vai, se rende, calai. Ah, velho, claro que eu consegui. Se rende. Vai. Vai. Vai, se rende. Tá rendido. Eidei. Eidei de novo. Ah, isso aí, a Porsche não é assim. Rendido. Não, é doidido, não. Por favor, não. Rendido. Vai, vai tomar. Vai tomar. Foi burro, hein. Droga. Mano, eu tô pingando aqui. Nossa. Vai, vai tomar. E aí, se dá, ele teve uma visão que não daria para mim. É bom olhar tudo, meu parceiro. Mano, olha o Danilo. Eu não sei onde está, velho. Pai, eu estou em um lugar bom pra caralho. Olhei tudo. Eu já olhei. Eu vou continuar dormindo aqui. Tá maluco? Tá bom pra porra? Agora que eu vi. Eu passei por você e não tinha visto. Eu passei por você e não veio. Vai, desce. Vai, vai tomar uma perna só de raiva. Vai. Cara, eu passei por você e não te vi, viado. Você viu que eu mirei pra você? Eu vi, você ficou aqui. Rendido. Quem está rendido? Rendido. Então, beleza. Vai, eu quero informações agora. Eu quero informações. Eu não vi mais ninguém. Eu só fui feliz. Eu só quero o Aruan, meu parceiro. Eu só quero o Aruan. Caralho, viado. Posso falar o bagulho? Tec, que aguentou, tá? Eu vi, escutei. Ele passou em machinim. Ficou aí, eu vi. Agora, agora. Você é um bagulho, hein, pedra. Eu escutei, viu? Foi sim. Você não pode pegar o Aruan? Não, viado. Vamos lá, deixa eu mudar. Procrei em tudo, viado. Viu, dentro dos caras? Olhei. Vamos, os caras estão trancados. É, não pode ter isso aí, só pode. Não, ele não vale. Olha, ele está fazendo. Nossa, parece que ele está em todo lugar, viado. Nossa, ele não está aqui. Uhum. Caralho, viado. Ele se escondeu bem. Se escondeu. Não, não é possível. Ele está em um lugar proibido. Não, não, não. O que é isso? Não, pera aí. O que é isso? Caralho, toma. Nossa, mano. O que é isso? O que é isso? Nossa, mano. Estou ganhado. O que é isso? É um lugar proibido. Só aqui. Caralho, é muito bom. Eu nunca ia ver, viado. Você vai me dar uma colher a crânia? Eu deitei aqui, mano. O que é isso? Olha, está com o... Eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui, caralho. Mas não, filhão. Eu vou parar com isso. Eu vou parar com isso. Eu vou parar com o chão. Caralho, viado. Caralho, viado. Já chegaram... No nível hard. Mano, eu cheguei na árvore, assim, eu mirei... E eu fiquei intacto, nem respirava pra não mexer a folha. O que é que ele está aqui? Não dá pra ver nada. Sorte que te calotaram, viado. Eu escutei aqui, ó. Eu falei, isso aqui também. Mano, cadê ele, meu? Aí eu falei assim, eu acho que o Aran subiu no telhado. Eu fiz assim, parou no telhado, eu falei assim... Tá doadinho da moretinha, mano. Vamos, segura. Quem que se salvou? Só o Márcio, cara. Aqui, por favor. Gabis, Márcio. Só? E teco? A traição do Márcio, e aí? O dia que eu for, o pegador, eu vou ficar cego. Não vou ver ninguém, só o Márcio. E eu não vou ver ele se rendendo também, tá? Não vou até avisar. Obrigado, Márcio, viu? Aqui não tem erro. Mano, eu compro, velho. O boquinho ficou com a cara de anos. Então pega esse sabor. Pega o Márcio e o gato. Deixa eu não pôr esses três aí. Tira esse novo, porque o segundo é o goco. Você mingou. Não minguei? Eu ia passar pro Gui, viado. Ah, fodeu. Perdi de qualquer jeito. Um, dois. Opa! Ele mingou, viado. Feito. Eu ia passar pro C, velho. Eu sei, ia passar pro Gui, eu tô de boa. Vai, Márcio. Sai 50, tá, nego? De boa, sem pressa. Um, dois, três, quatro, sete, quatro. Vai ser os primeiros. Mano, eu chego no lugar zica, viado. Será que tem coisa aqui embaixo? Primeira coisa que vocês vão ver. Dentro do carro, viado. Aqui embaixo? É, muito pequeno. Mas o é aqui? Deu bom, meu. Um, dois, três, quatro. Aqui, galera. Eu vou dentro do carro do Léo. Oh, dentro do carro da Dani. Eu vou aqui. Não, cabe e viado. Quero ver, eu não cabe aqui. Tem um outro maior. Ajuda aqui, então, Teco. Nem precisa, viado. Um, dois, três, sete, e oito, nove. Ah, ficou quente. É, vai no carro da Dani. Tá tudo torto, ele vai por cima. Pronto, eu não... Quincy nossa. Trí, tê, 2000 e 42,300,4,5,6,7,7,8,9,40,200,4,5,6,7,8,9. Vale, vale, vale. Muni, tu a riadu pagi? Do鏡, cari, wrecki, né, class voni. Seções, mano. E aí galera, tô dentro do carro do Léo, quente pra caralho, tá ligado? Mas mano, aqui vai me garantir uma boa posição, eu vou conseguir enxergar, ó, quando o mar estiver vindo e eu vou conseguir provavelmente fugir, porque ninguém vai imaginar que eu tô dentro do carro, fica uma boa, e aqui eu consegui ver os moleques se escondendo, a parte já vai ser da hora, então, para aguardar, tudo que aqui é quente, hein, vai embora. Vou ficar aqui galera, uuuh, é que não tá bom não, hein, sai daí, velho, sai daí. Eu dei aqui, eu dei aqui, nossa, parou lá, parou, passou pro Camaro. Ai fila da puta, o Marcos tá vindo gente, o Marcos tá vindo. O Marcos tá vindo, vai mano, se esconde mano. E o Marcos é a polícia, velho, ele é bom de tiro, mano, ele é bom de estratégia. Olha, tá todo mundo ali, ó. Ah é? Deu, 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 deu. rendido, rendido, pode sair boto, um doce e salve é me salvei carai o Marcio atira e vai falar rendido já comecei a suar já, nossa ai estou soando pelo rosto ai não, já vai pra suir viado, vai pra cima olha o ponto de coroa vai, nossa muito bom, ta desse lado vai Du, vai, vem, então vem olha lá, o Marcio ta ali, o Marcio ta ali, o Marcio ta ali, ta vindo mano, o Aroã ta em cima do telhado vei, o Aroã ta em cima do telhado, fodeu vai se rende, se rende Teco, se rende rendido você vai se render também ou não? então ta, ta rendido rendido? rendido né olha o Marcio e o Marcio ta ali gente, olha o Marcio olha o Marcio olha o Marcio olha o Marcio, olha o Marcio, ta vindo ali não as mãos estão olha o Marcio, olha o Marcio O cara é doido. Olha onde o Arua tá, velho. Ele tá aqui na minha frente e nem consegue me ver, mano. Olha lá, olha lá. Meu Deus, Jaca. Olha lá, deixa eu ver. Não, 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 não. Não pode. Miguel. Tá louco, viado. É verdade. Acho que eu consigo ir agora. Ou não, vou esperar mais um pouco, velho. Tô suando, mano, tô suando inteiro, inteiro. Aqui dentro é muito abafado. Vou esperar o Márcio dar mais uma aparecida aqui fora. E daí eu vou, mano. Ele não viu, ele não viu. Você vai sair? Ele viu só o Julinho. De brincadeira, velho. Você vai ficar aí o jogo inteiro. Arua, mano. O Julinho correu. Mano, não dá. Não dá. Volta, volta. E agora, rendido ou não? Não? Você vai sair daí. Você vai ter que sair, Julinho. Ai, Márcio. Ai, Márcio. Ai, Márcio. Ai, o Caralho, ele não tá jogando. Mano, o Márcio me viu. Ai, Márcio. Ué, só tem dois Tem um aqui e outro aqui, eu vou atrás Fudeu mano, fudeu 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 Guarda caixão hein, guarda caixão Vamos Vou atirar a rua, rendido Sai Rendido né Gabi Tá rendido Gabi Eu não Não? Na hora que eu abrir eu atiro Então vem então Então vem então, pega ai Roberto Não, tô rendido Tô rendido Rendido é meu nome Caralho Caralho Merda Quem que você pegou viado? Peguei Eu quis Quanto eu me salvou? Eu que me salvei 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 Você mereceu os outros né Você mereceu os outros né Vambora Pô, essa é a ultima Pô Quem que é? Um Jockey Nossa Se eu não ganhar do que vocês tão ferrado Jockey 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 Agora eu quero ter seu bar da caixão Caralho Tá maluco Um Dois Três Quero bilhachar eu esse porra Três 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 Caralho Onde que eu vou? Três 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 Vendido! Dois pra fita! Nossa, velho, a camiseta é minha aqui! Dois pra fita! Dois pra fita! Sai, Teco! O que? Deixa eu aqui, quero ver se eu vou ficar valendo pra fora! Você é bobo! Três pra fita! Ah, velho, não deu nem tempo, gato! Nem me diverti agora, nem corri! Ah, tem que ser uma chance única! Qual a chance de mentir e me rolar de novo? Não! Três pra fita, tá! Três, aqui não tem... Rendido! Só o Gil! Lógico, com certeza! Pronto, aqui já não tem mais ninguém! Será? A não ser que tenha um aí debaixo do cedo, deixa eu ver, levanta essa bunda aí! Fih da mãe! Opa! Se rende? Bem-vindo! Beleza, acabou aqui, agora eu vou atrás dos bocó! Tá aí, Bruno? Boquinha, deixa você se salvar pelo Renato! Vem, vem, vem! Vai, você que sabe! Vai tomar, viado! Pode tomar! Vai tomar, viado! Então para! Nossa, vocês quebraram tudo, mano. Calma. Oi. O que você tá fazendo aí, seu safado? Renato? Eu vou pegar um peixão. Rendido, rendido, senão vai tomar. Rendido, boa. Rendido, rendido, não vai tomar. Rendido, macho, macho, não corre. Não corre, vai tomar. Não tem, não tem mais bolinha. Não dá pra correr, miado. Beleza, beleza, vamo lá. Sai daí, ó. O que foi? Tô fazendo nada. Tchigadegidum. Basta, basta, basta. Deco! Se rende, Deco! Se rende, Deco! Se rende, Deco! Perdido! Rendido! É, rendido! Safado. Quem que falta? Falta ninguém, né? Ah, peguei todo mundo. Acho que acabou. Rapaziada, é o seguinte. Antes de finalizar o vídeo, mano, eu quero falar pra vocês. Se você quer ser um youtuber de verdade, mano, o Renato acabou de lançar um curso, mano. Se você quer ficar jogando bola, gravar pra rapaziada, tudo, mano. E ser um youtuber, mano, de sucesso, tá ligado? Assim, como todo mundo aqui dessa casa é, eu quero falar uma coisa pra vocês, mano. É só ir no curso, mano, do Renato, mestre do Youtube. Primeiro link na descrição do vídeo. E é isso, rapaziada, porque é muito fácil. Nesse cara, você é youtuber também? Pega a bola! É isso aí, esse foi o jogo. Infelizmente, eu não fui o pegador. Amém, né? Espero que todo mundo tenha curtido. O jogo dá muita adrenalina, né, mano? Muito! E é isso, mano. Tá todo mundo suando. Acho que todo mundo se divertiu. Aguarde os próximos vídeos. Espero que minha garganta te melhore até lá. E é isso. Tamo junto, mano. E fui! Tchau, tchau!